Música 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 Pega! Pega a nós de conversa! Música 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 Aaaaaaah! 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 O que é que é que é? Eu vou te dar um cara. Eu vou te dar um cara. Não! Lê minha boca! Lê minha boca! Eu vou te dar um cara. Eu vou te dar um cara. Como assim? Isso! Eu vou te dar um cara. Olha a boca dela. Quando os caras estão lá na Jamaica. Ah, qual foi, cara? Aaaaaaah! 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 Caraca, mano. Que dedos feios. Caraca, olha isso. Que dedos feios, mano. Nossa, você veria o que... Melhor ator de mãozinha familiar. O papas, você não tem nenhuma copa. Você não sabe. Você tá malhado, velho. Eu vou te destruir, cara. Se você... There's something inside you. It's hard to explain. They're talking about you. Garçom! É Garçom, não? Não faz ver nada? É Garçom! É porque eu tenho que me dar menos... Mais tempo! Hahahaha! Esse é o mesmo! Esse é o mesmo! É o mesmo! É só fazer assim, tudo é doido. É, filho. Eu tô no The Boy mesmo. Quem acreditou, tava certo. Seu... Vagabundo! Vai matar o inocente? Tão tola, tapa na cara! Tão tola, tapa na cara! Hahahaha! There's something inside you. It's hard to explain. They're talking about you, boy. But you're still the same. There's something inside you. Something inside you. It's hard to explain. They're talking about you, boy. Talking about you. But you're still the same. There's something inside you. Something inside you. It's hard to explain. They're talking about you, boy. Talking about you. But you're still the same. Qual que é esse? Qual que é esse? Tem uma pessoa aqui andando Quatro Caralho Esses são os meus moleques Esses são os meus irmãos Esse é o nosso canal.